Bom, sabe quando você está tentando resolver um problema? A gente que programa, submerso no problema, no código lógico, eu já testei de diversas maneiras, eu não resolvo, aí eu chamo um colega, falo assim, dá a mão aqui, olha só, eu preciso fazer isso aqui, e é o seguinte, já sei o que é, eu nem te falei o problema, você ficou igual um patinago aqui, só assim, só balançando a cabeça. Aí a mãe chama a filha e diz, filho, da outra vez que a gente fez aquele negócio, eu não gostei do resultado, mas eu já sei o que é. E aí a filha não sabe nem do que a mãe está falando, mas o problema foi resolvido, esse é o caso, tá? Então, olha só, do que nós estamos falando? Você já tentou explicar esse problema para um pato de borracha? De maneira que ele seja envolvido e seja apresentado de verdade a situação, com conteúdo suficiente para que ele participe? E aí, cara, é óbvio, tendo o problema descrito em detalhe suficiente, a solução se torna óbvia. Quando eu abro mão de um monte de heurística, quando eu abro mão de um monte de atalho mental, nós vamos falar disso no próximo slide, quando eu sou capaz de descrever o meu problema em essência, a solução ou as soluções se tornam óbvias. Pelo menos mais uma. Quando você já excedeu toda a capacidade num caminho óbvio, caminho fácil, aquele que estava programado, você está imerso naquilo, quando você é capaz de descrever esse problema com total clareza, se este problema, se esta solução falha não for revisada, muito provavelmente existirá uma outra oportunidade de solução. Então, vocês entenderam qual que é a mágica de explicar isso ao pato? É simplesmente verbalizar alguma coisa de maneira clara. Agora, se vocês não conhecem Kent Beck, para nós que somos programadores, um cara vital, criador do XP, do TDD, que são, eu vou chamar de filosofia, porque isso excede ferramenta, excede uma série de questões técnicas, Extreme Programming é uma maneira de desenvolver software com entregas mais assertivas e mais rápidas, e o Test Development Driven, é isso mesmo, professor? TDD? Test Development Driven é desenvolvimento baseado em teste e um dos signatários do Manifesto Ágil que mudou a forma como a gente resolve problemas na computação. Se esse cara não é famoso para você, talvez uma outra linha de pensamento, William Glasser, que trouxe a ideia e nós, professores, já testamos isso de diversas formas, ele diz que ensinar é o método mais eficiente de se aprender alguma coisa e quando eu vou ensinar um objeto inanimado, quando eu vou construir um conteúdo para alguém que é completamente alheio àquele conteúdo, para que eu faça isso, eu tenho que fazer o quê? Eu preciso de profundidade, eu preciso de uma imersão absoluta naquele conteúdo. Então, seja para resolver um problema, seja para aprender algo novo, essa ainda é uma técnica extremamente eficiente. Certo? E do que nós estamos falando? Bom, eu adorei o fato de você ter vindo primeiro e falado sobre o cafezinho, sair da área, olhar por fora. o que é criatividade? O professor falou, o Fainy falou sobre a questão técnica, mas como ser criativo sem repertório? Como ser criativo sem conteúdo, sem ver filme, sem assistir palestras, sem ler livros, sem buscar fora do Starzcore? Então, a primeira coisa é entender que se tivesse alguém da psicologia aqui falaria sobre a cura pela fala ou todo esse espectro, a primeira coisa é entender que o nosso pensamento é rápido demais para a gente entender o que está rolando. Então, verbalizar isso é uma maneira eficiente de trazer para uma velocidade que eu consigo acompanhar, porque eu preciso criar uma frase com aquilo, eu preciso de uma velocidade que seja compatível comigo para que eu torne aquilo claro. Segundo ponto, deixar explícito tudo aquilo que eu julgava verdade. A gente que programa, de vez em quando tem uns blocos de laço de repetição ou de condicional, se, então, quando a gente está lendo um código, a gente salta, ou a gente não testa com valores, a gente considera, quando for verdadeiro, e eu nem testo aquilo. Então, nesse momento, eu preciso explicitar as coisas contextualizando com clareza qual era a minha ideia, de onde que eu parti, qual era o meu plano para chegar em algum lugar e o que eu fiz segundo esse plano. Então, olha só, eu vou colocar em uma velocidade que eu consigo acompanhar, mesmo que seja o meu pensamento, de uma forma clara, trazendo para a superfície tudo o que eu considerava verdade quando estava executando o meu código, tentando resolver aquele problema, deixando de lado os atalhos mentais ou as heurísticas. Existem, quem lê o livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, sabendo o que eu estou falando, o nosso cérebro é preguiçoso, ele economiza energia em todos os momentos que forem possíveis. A gente é preguiçoso pensando do ponto de vista de cérebro até quando a gente vai escolher com quem a gente vai casar, onde a gente vai passar lua de mel. A gente não testa todas as possibilidades, se algumas coisas que a gente considera verdade e essas a gente já deixa de lado, porque vai dar trabalho pensar nisso de novo. Funciona. Atalhos mentais são excelentes. Você senta na mesa de um médico, descreve alguns sintomas, aqueles sintomas que estão mais presentes, ele rapidamente encontra uma forma de te colocar num diagnóstico, te propõem um tratamento e para a maioria dos casos faz sentido. O problema é quando a sua doença não era aquela, a óbvia. O problema é quando a solução não era de um problema óbvio. O óbvio estava resolvido. Aí é que a gente volta para a necessidade de deixar de lado a heurística, os atalhos mentais e pensar e gastar energia com o cérebro sobre o problema que a gente quer. Compreender, nomear e descrever os sintomas. Como é que a gente faz isso? Cara, o software não está rodando. Tá, qual que é o problema? Véi, não funciona. Tá, mas qual que é o problema? Eu chego nessa tela, ela trava. Cara, isso ainda não é um diagnóstico. Fala de verdade qual é o problema. é difícil. Tô tentando terminar esse dever e não consigo. Tô tentando. O meu professor já devolveu o meu TCC três vezes. E toda hora que eu leio o texto eu acho que está perfeito e ele acha um erro de gramática. Como que eu não vi essa falta de uma acentuação, de uma pontuação? Vocês entenderam o que eu estou falando? Isso não é realidade de todo mundo? Estão convencidos já? E principalmente explicitar o fluxo? Então a receita, a apresentação que eu tinha para vocês hoje era só isso. A ideia é apresentar para objetos animados ou inanimados. O inanimado ali no caso é meu gato que dá para ver que ele está bem preguiçoso. Ele não está nada animado com a minha explicação para ele. Mas funciona. O outro objeto eu não tenho um papo que o professor não trouxe o dele para me emprestar. Mas eu tenho uma caveira, um presente de um amigo que estava testando pressão 3D e o mecanismo é o mesmo. Falando de maneira prática, qual que é a ideia? Verbalizar. Pensar não vale. A gente já viu que pensar não funciona. Quando eu estava pensando eu não resolvi o problema. Então é contar para a Frida ou para a caveira o que eu acreditava ser verdade, qual era de onde eu saí, qual era a minha ideia, que plano que eu tracei, o que eu fiz sobre aquele plano, como é o sintoma do problema de verdade, dessa maneira eu consigo, sem atalhos, descrever, trazer a superfície, trazer a luz, aquele que é o meu problema e com certeza, na grande maioria das vezes, você vai ter ou a solução ou uma nova oportunidade. eis a questão da criatividade aqui. Aí nós vamos falar de repertório, aí nós vamos falar de técnica, aí nós vamos falar de conteúdo, nós vamos falar de networking, que tem a ver também com criatividade. E se ainda não funcionar, eu levanto e vou tomar um café, porque a gente resolve o problema de vez em quando tomando banho, tomando café, dirigindo carro, não é verdade? Mas é exatamente o mesmo princípio. O nosso cérebro é preguiçoso, ele economiza energia, nós temos um monte de atalhos e de vez em quando a gente precisa suprir disso. Como? Ensinando o que eu estou fazendo para um pato de borracha. E aí, a apresentação, o slide bônus, por que do pato? Essa técnica ficou apelidada de Rubber Duck Debugging ou Debuggar com um pato de borracha. Esse camarada que ficou super famoso, David Thomas, escreveu no seu livro O Programador Pragmático sobre uma situação, um evento, um momento da vida dele onde ele tinha um colega de trabalho, o Greg, que levava junto do terminal um patinho de borracha. E quando ele tinha problemas, ele contava o software, ele lia o software como se fosse uma redação para o patinho de borracha. E muitas das vezes, o cara resolvia o problema mais rápido que todo mundo e aí virou uma técnica difundida no mundo inteiro. Se vocês procurarem por Rubber Ducking, vai encontrar inúmeras linhas de raciocínio, mas todas focadas dentro do mesmo propósito. Essa era a minha dica para hoje. Era a ideia que eu queria compartilhar. Uma ferramenta extremamente eficiente para resolução de problemas complexos e para aprendizagem de novos conteúdos. Quando a gente monta uma aula, eu tenho certeza que hoje você ficou entender o melhor a arte que você já desenvolve. Você trouxe de maneira clara uma arte que você já desenvolve, mas ficou fácil a partir da oportunidade de falar para o, no meu caso, que não desenha um palito, não desenha um boneco de palito, a clareza. pessoal, era só isso. Eu espero que, de alguma maneira, vocês aproveitem a ideia do Pato de Borracha e, se funcionar, me conte nas redes sociais, me procura lá, Thiago Giovanella, e me fala, cara, deu certo mesmo. Era isso. Salve todos os loucos! Eu sou o Ventania! Eu apoio a criatividade em Varginha! Eu sou o Ventania!